A exposição Polarizações Região Sul está em cartaz na Galeria Subterrânea. A mostra marca o lançamento da plataforma digital Prisma, que busca mapear e divulgar a arte contemporânea brasileira, além de possibilitar vendas online. Nas obras escolhidas pela curadoria, a linguagem contemporânea é a marca. Fotografias, pinturas, desenhos, colagens e computação gráfica de 17 artistas de diversas influências estão em exposição. Para a arquiteta Bruna Bailoni, que pesquisa a situação do mercado de arte no país, a difusão da produção de jovens artistas é fundamental. Uma exposição coletiva super eclética em termos de técnica, tem pinturas, tem muitos desenhos, fotografias. Enfim, é um trabalho bem interessante de diversidade, da maneira que cada artista enxerga o mundo, se comunica. E uma iniciativa acabou reunindo todas essas obras em uma plataforma digital. Dois polos que a gente identificou que não se comunicavam. Por um lado, artistas maravilhosos produzindo e fazendo acontecer nas artes, e de um outro lado, compradores e pessoas querendo investir, querendo colecionar, mas ainda sem saber como se aproximar desse mundo. Então, nós somos um grande intermediador. A gente oferece esse espaço para os artistas apresentarem as produções e para essas pessoas que estão interessadas iniciarem suas coleções de arte. A intenção do portal é seguir o mapeamento da produção artística independente, que teve início nas regiões sul e sudeste, e levar também para o norte, nordeste e centro do país. A ideia é também estreitar a relação entre artistas e público. O mercado de arte online começou a crescer bastante a partir de 2010. E eu estava morando fora, fazendo pós-graduação em arte contemporânea, comecei a me interessar muito pelo assunto. E quando eu voltei para o Brasil, identificando, né, eu vinha muito para o Rio Grande do Sul e viajava muito para o Nordeste, e vi essa produção plural que a gente tinha, assim, e como era difícil as pessoas acessarem essa produção, e isso me motivou muito a botar tudo num canal só. Voltamos a falar dos curtas que participam neste final de semana da Mostra Gaúcha no Festival de Gramado. Neste ano, será entregue pela primeira vez o Prêmio Aquisição TVE para um curta-metragem participante da Mostra Gaúcha de Curtas. O ganhador vai receber 5 mil reais como incentivo à produção e terá a veiculação garantida aqui na emissora pública dos gaúchos. E desde o início da estação de hoje, a gente está conferindo os filmes que participam desta mostra e você vê agora quem são os últimos concorrentes. O Que Ficou Para Trás, de Pedro Guindani. O curta apresenta Daniel, que recebe uma inesperada visita de seu irmão. O encontro traz segredos e lembranças à tona. Não falei que era complicado? É. Isso tu falou e depois não falou mais nada. O Relâmpago e a Febre, de Gilson Vargas. A obra mostra um homem com uma arma, um cão, em uma noite de tormenta 50 anos após o golpe militar brasileiro. O diretor ainda assina o roteiro e a produção. Os Meninos Perdidos, de Jordano Gil. No filme, o personagem Torin e seus amigos vão procurar um tesouro perdido. O diretor também assina o roteiro do curta. Torin. Torin! O que é, Doris? Que coisa, guri. Para de olhar para lá. Desiste. Servido com Candura, de Tatiane Ennsweiler. Nesta história, uma menina tenta descobrir até que ponto sua família realmente está viva. A diretora também assina o roteiro do curta. Ih, agora sim ela ficou deprimida. Sioma, o papel da fotografia, de Karine Emerich e Eneida Serrano. O documentário presta tributo ao fotógrafo Sioma Breitman. As diretoras também assinam a produção do curta. Eu que falei sem pensar Agora me arrependo Roendo as unhas Frágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu que falei nem pensar Coração na mão Como um refrão de um bolero Eu fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato Um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada No espelho do banheiro Ana Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanas E o teu olhar Sempre distante Sempre me engana Eu caio sempre na tua dança Eu que falei nem pensar Agora me arrependo Roendo as unhas Frágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu que falei nem pensar Coração na mão Como um refrão de um bolero Eu fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Ana Com um vinho barato Um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada No espelho do banheiro Ana Teus lábios são labirintos Ana Que atraem os meus instintos Mais sacanas Eu caio sempre na tua dança De cigana É o fim do mundo Todo dia da semana É, é o fim do mundo Todo dia da semana É o fim do mundo Todo dia da semana E o cantor Ricardo Seffner Realiza uma série de shows No mês de agosto O Minha Playlist no Piano Ele e o pianista Giordano Barbieri Se apresentam todos os sábados Com participações especiais Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Tudo certo Que bacana receber vocês aqui A gente que agradece o convite Pensando na tua playlist Como é que foi fazer essa seleção Quem são os compositores Enfim, cantores, músicos Que você coloca lá Todos os dias no rádio E fica escutando Ai, Newton Tem de tudo Tem desde os clássicos Beatles Ritali Ritali Músicas brasileiras De todos os tempos E gêneros Até mais internacionais Tem Michael Jackson Tem Charles Aznavoo Tem... E uma diversidade tão grande Como é que se dialoga entre si? Essa é a parte mais difícil Pegar todas as músicas E criar um roteiro de show Criar uma linha dramática Para fazer acontecer o show Então, como tem músicas De todos os gêneros De todos os tipos De todos os sentimentos Essa é a parte realmente Mais trabalhosa Mas uma vez isso feito Uma vez o show montado É só se divertir Um show que tem Durante todos esses dias Sempre aos sábados Participações especiais Quem é que vai estar Nas próximas edições? Agora, dia 9 de agosto É a Nina Nikolaevski Dia 16 é o Pedro Medeiros Que é um saxofonista Dia 23 é Simone Haslan Cantora e pianista Super premiada E muito querida E no dia 30 É a Adriana Defente Para você que também Vem fazendo shows Em outros formatos Como é que se dá Essa relação agora Com um único instrumento O piano? O show foi, na verdade Montado para isso Uma dificuldade que eu tinha Até em termos de espaço E de público Era fazer um show Com mais instrumentos E acaba se tornando Um pouco caro Aí na parceria com o Giordano Que deu nome ao show Isso acontece De uma maneira mais tranquila Todas as músicas Sendo rock Sendo blues Pop Jazz Foram arranjadas Para o piano Pelo Giordano Para a gente fazer um som Piano e voz Carlos Giordano Obrigado pela participação De vocês Aqui na Estação Cultura Lembrando então Que o show acontece Sempre aos sábados Até o dia 30 de agosto Às nove horas da noite No meme Santo de Casa Na rua Lopo Gonçalves 176 E para encerrar Para encerrar Je me voyais déjà Do Charles Aznavou Obrigado Até a próxima edição Obrigado gente A 18 anos Eu quittei minha província Bem decidida Employer a vida O coração léger E o bagagem Mensa Eu te serei Tente de conquérir Paris Cheio o tailleur Le plus chic J'ai fait fer C'est comble bloquete Du dernier cri Le photo Les chansons E les orchestrations Entre raison De mes économies Je me voyais déjà En haut de l'affiche À dix fois plus gros Que n'importe qui Mon nome c'est à l'air Je me voyais déjà Adulé Et riche Si il y a mes photos Admirateur Que s'est musculé Je te l'ai plus grand De grands fantaisistes Faisant sur ces si fort Que les gens M'acclamaient des bouts Je me voyais déjà C'est cassis J'ai le cœur batin On m'a pas aidé Je n'ai pas eu de veine Mais entendez-moi Je suis sûr En moi Que j'ai du talent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501